E aí, comandante, seja bem-vindo a mais um Café com o Comandante. A gente tá indo pro episódio número 63. E no Café com o Comandante, eu respondo as suas perguntas aqui. Como funciona? Imagina que você tá sentando e tomando um café comigo. Aliás, eu tô aqui tomando um café. É café de verdade, tá? Não é igual a caneca do Jô, não, que ninguém sabe o que tem dentro. Aqui tem café mesmo. Imagina que você tá aí desse lado, tomando café, e você tem a oportunidade de me fazer uma pergunta. E aí eu vou responder a tua pergunta. Exatamente é assim que funciona o Café com o Comandante. Então aproveita aí, né? Se inscreva no nosso canal, dá um joinha, compartilha esse vídeo pra algum empresário que você acha que poderia tirar algum benefício ao fazer uma pergunta comigo e ter a minha pergunta respondida, beleza? Vamos lá. Hoje eu vou responder três perguntas. Três perguntas muito interessantes. Vou ter que quebrar a cabeça aqui pra responder essas perguntas. Dá uma olhada. O Léo Coelho perguntou assim, Bom dia, comandante. Provavelmente ele escreveu isso de dia, né? Talvez você esteja assistindo de noite, eu estou gravando de tarde. Então eu vou falar boa tarde, comandante. E ele coloca, E mais uma vez, é um prazer inenarrável fazer essa pergunta para você. Então ele segue o nosso podcast. Cara, se você não segue o nosso podcast, meu, vou colocar aqui um linkzinho aqui, ó. Vai lá, segue o nosso podcast. Já estamos entre os top 10, assim, constantemente entre os top 10 podcasts de negócios do Brasil, no Spotify. Então vai lá, segue a gente, assiste lá. A gente já tem mais de 110 episódios, e a gente fala sobre todos os temas, todos os pilares, para você ter uma empresa sem caos, uma empresa com uma equipe autogerenciável. Vai lá, segue a gente lá. Tá? Show. Então o Léo fala assim, ó. É um prazer inenarrável. Estou expandindo a minha padaria e procurando uma pessoa para ocupar um cargo de liderança no meu setor de atendimento ao cliente. Minha pergunta é, como identificar nos meus funcionários quem tem capacidade para ocupar essa posição? E caso eu queira contratar alguém de fora, como entender nesta pessoa a capacidade de ocupar o cargo e como enxergar os resultados se vou estar saindo da operação? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria dizer para você que a minha namorada tem uma padaria e ela está passando por esse momento, por isso, nesse exato momento. Ela está promovendo uma pessoa para ser a líder do atendimento. Ela tem uma pessoa para ser a líder da produção, tem uma pessoa para ser o líder geral, mas ela está promovendo uma pessoa para ser a líder do atendimento. Então, acho que eu tenho um pouquinho de conhecimento de causa para falar. Bom, vamos lá. Vamos partir de um princípio? Cara, esse funcionário não está pronto, não nasce pronto. E mesmo que você vá procurar fora da sua empresa, você pode procurar uma pessoa com todas as habilidades, mas entenda que você ainda tem um papel muito importante no desenvolvimento dessa pessoa para que ela assuma o cargo. Então você precisa ser o mentor dessa pessoa, você precisa ser o coach dessa pessoa, você vai precisar estar ali junto com aquela pessoa até que você possa deixar ela andar sozinha, beleza? Então, num primeiro momento, você tem que ter um comportamento diretivo para essa pessoa que vai exercer esse cargo aqui, tá? Independente de ser a pessoa de dentro ou de ser a pessoa de fora. Vamos supor que você vai promover alguém de dentro. O que você vai olhar? Antes de mais nada, mais do que qualquer tipo de competência técnica, você vai olhar atitude. Essa pessoa que você, dentro da tua empresa, que você quer promover, ela tem atitude? Atitude de dono? Por exemplo, quando alguém está fazendo um trabalho que não é um padrão elevado de qualidade, ela fica quieta e não fala nada ou ela questiona? Ela reclama no sentido de, ela confronta uma pessoa que não exercita um trabalho de boa qualidade? Uma pessoa que constantemente falta ou que chega atrasado ou que mete atestado? Qual que é a postura dessa pessoa? Porque se ela vai ser responsável por um setor, qual que é a postura dela antes de assumir aquilo? Eu gosto de dizer o seguinte, né? Que muito dono de empresa, muitas vezes ele quer dar parte da empresa para um funcionário, né? Ele fala, Marcelo, o que você acha? Eu estou pensando em dar uma sociedade para um funcionário porque aí ele vai trabalhar como dono. Eu sempre falo assim, cara, não inverta a ordem. É assim, ó. Primeiro o cara trabalha como dono e depois você promove ele a sócio, tá? Não é, ah, eu vou promover esse cara porque se ele for sócio ele vai trabalhar mais. A ordem não é essa, cara. Se você pegar uma pessoa que não trabalha como dono e promover ele a dono, isso não vai mudar, tá? Ele não vai trabalhar como dono porque ele foi promovido a dono. Então a ordem é, primeiro ele trabalha como dono e depois você promove o dono. Então, num caso desse, se você tem alguém na tua equipe que você vê que ela é uma pessoa, é primeiro que ela cumpre o que se espera dela. Ela tem atitude, ela tem a mentalidade, ela tem o modelo mental que você precisa e ela atua do jeito que você gostaria que ela atuasse. Segundo é, ela questiona quando tem pessoas no time que está desengajada, que não entregam, que faltam, que ferram, porque numa padaria quando uma pessoa falta ela ferra todos os outros que estão trabalhando, né? Muitas vezes o funcionário tem que dobrar porque um funcionário faltou, tem que trabalhar mais porque um funcionário faltou, enfim. Essas coisas que a gente sabe que acontecem. Então, se a pessoa já tem essa atitude antes, tá? Melhor. Se ela não tem, então eu consideraria trazer alguém de fora, tá? Mas trazer alguém de fora não significa que essa pessoa vai vir pronta, de novo. Gostaria de te alertar a isso. Então vamos supor, a pessoa tem a atitude que você acha que ela tem a atitude para liderar o atendimento aí na tua padaria. O que você vai fazer? Vai começar a mentorar ela. Vai começar a mostrar como você faz isso. Vai começar a mostrar quais são os processos, quais são os checklists que ela precisa ser checar, como que ela direciona o pessoal do atendimento, como que ela corrige uma falha de atendimento. Então você vai estar trabalhando com ela como um mentor mesmo, todo santo dia, mostrando, falando como você pensa, falando o que você quer que o teu cliente pense, sinta ou fale, toda vez que tiver contato com o teu produto, com o teu serviço, com a tua marca. Você vai mentorar essa pessoa, vai acompanhar de perto essa pessoa, mostrando exatamente o que você pensa, exatamente como você quer que o seu cliente seja atendido, né? Então você tem o lado do atendimento. E exatamente como ela deve fazer para liderar as pessoas. Que qual é a outra coisa que eu te recomendo? Coloque essa pessoa num processo de coaching com um bom coach, tá? Ah, a gente vê um monte de pessoa falando que, ah, hoje todo mundo é coach. Então o que eu queria falar? A gente precisa separar o joio do trigo. Tem um monte de coach meia boca por aí, tá? Mas tem coach muito bom. Qual que é o teu trabalho? Separar o joio do trigo. Descobrir um coach muito bom. Por que eu falo coach? Porque o coach desenvolve habilidades, competências comportamentais. Se você tiver um coach muito bom, mentorando, assessorando junto com você esse colaborador, ele vai desenvolver as competências que ele precisa, não só para entregar um atendimento de qualidade, mas para liderar as pessoas que vão entregar esse atendimento de qualidade. Por exemplo, a Aline, você conhece a Aline? A Aline, quando eu promovi ela para líder, o que ela tinha? Atitude só. Ela não tinha o conhecimento para ser líder, mas ela tinha a atitude que ela já demonstrava antes de ser promovida líder. E aí, quando eu vi, eu falei, Aline, você tem tudo para ser uma líder aqui do time. Ela era a pessoa mais nova do time, com mais atitude, promovia ela líder do time. Ela virou, naquela época, mais ou menos, uma líder geral do time como um todo. Depois, ela acabou encaminhando para ser gerente do marketing. Hoje, a gente tem um coordenador comercial. Enfim, temos outras lideranças na empresa, gerente operacional e esse tipo de coisa. Quando eu promovi a Aline, o que a gente fazia? Eu, de cara, paguei um processo de coaching com ela. Foi com a Samanta. Samanta gravou um podcast com a gente. Aliás, garoto, deixa eu te falar uma coisa. Esse podcast que a gente gravou com a Samanta, eu estava olhando, ele tem mais de 80 mil visualizações. Fala o número que daqui a pouco... O garoto está olhando ali para mim, ele vai colocar aqui esse podcast que eu gravei com a Samanta. Meu Deus, o que você acha que vai acontecer com a Samanta, garoto? Eu acho que vai ter um monte de gente procurando ela para fazer coaching com os liderados que querem promover a líder. Bom, não sei, né? O YouTube está aí, né? Qualquer coisa, procura a Samanta. A Samanta, ela é espetacular. E aí, a Aline fez um trabalho com a Samanta. Além do trabalho que a Aline fez com a Samanta, de tempos em tempos, eu saía com a Aline, sentava, fazia conversa um a um com a Aline, ia almoçar com ela, mostrava como eu penso. Ó, o garoto vai me falar um número agora. 75. 75, podcast número 75, ó. É só clicar aqui. Eu não sei se vai estar aqui ou se vai estar aqui. O garoto vai escolher. Beleza? Então, é assim, ó. Se a pessoa tem a atitude, se a pessoa tem a atitude, você vai ter que ter um trabalho diretivo acompanhando essa pessoa, mostrando como você pensa, mostrando como você quer que seu cliente seja atendido, mostrando como você faz com o funcionário que não funciona, estabelecendo os processos que essa pessoa precisa seguir para garantir um bom atendimento. Beleza? Ah, vamos supor que você não tem essa pessoa. Você fala, vou trazer de fora. O que eu aconselho você fazer se você for trazer alguém de fora, tá? Procura ir nos lugares, restaurantes, nos lugares que trabalham com a gastronomia e procura observar alguém que te atende bem. Um lugar que tenha um bom atendimento, que tenha um gerente legal, que tenha uma pessoa no atendimento que seja muito boa, né? E quando você encontrar essa pessoa, troca uma ideia com essa pessoa e faz uma oferta para essa pessoa. Algumas pessoas vão pensar assim, isso é sacanagem. Não, não é. Não é sacanagem, não. Hoje está muito difícil você achar esse profissional. Via de regra, esse profissional está trabalhando. Esse profissional está trabalhando. Então, qual que é a melhor maneira? É, ao você ser muito bem atendido num lugar, conversa com essa pessoa, explora, entenda a mentalidade dela, entenda inclusive quanto ela ganha, para ver se você pode cobrir a oferta. E aí, se possível, faça uma oferta para esta pessoa, né? O engraçado é que a gente dá esse tipo de sugestão e aí vai ter pessoas que concordam e não concordam com essa sugestão, tá? Está tudo bem. Meu trabalho aqui não é convencer ninguém que eu estou certo e alguém está errado. Só existem mentalidades diferentes para fazer as coisas. Por exemplo, outro dia eu recebi uma ligação, telemarketing, né? Eu odeio receber telemarketing, ligações de telemarketing. Inclusive, eu coloquei meu nome lá no Não Perturbe para ninguém ficar me ligando, né? Mas a pessoa me ligou, a voz da pessoa era boa, a abordagem da pessoa era boa, ela falou de um jeito muito legal que, meu, é inevitável, né? Você fala, você não quer trabalhar para mim, para a pessoa, né? Eu não vejo sacanagem nisso, mas enfim, né? Teria que fazer só um podcast inteiro, falar duas horas sobre isso para a gente poder lidar com esse assunto. Mas é uma boa maneira. Se não, você faz um processo de hunting, processo de procura, faz anúncio de vaga, enfim, né? E aí você vai selecionar alguém que já trabalhou como gerente de atendimento e necessariamente não precisa ser gerente de atendimento que trabalhou com a gastronomia, tá? Ele pode ter sido gerente de atendimento que não seja da gastronomia e aí você vai ensinar aí os detalhes da sua operação. Beleza? Então, é isso. E ó, vou falar, dá para fazer um podcast só para falar disso. Vamos lá para a segunda pergunta. Guilherme Alavarsi. Olha a pergunta dele. Olá, comandante. Marcelo, o que o dono da empresa deve fazer quando não tem nada para fazer? Putz, achei incrível essa pergunta. O que um dono de empresa deve fazer quando ele não tem nada para fazer? É lógico que eu não sei o contexto, mas eu fico imaginando o seguinte. A empresa desse cara está tocando, está funcionando, ele está ganhando dinheiro e ele não tem muitas coisas para fazer. Está com tempo ocioso. Imagino, para fazer essa pergunta deve ser isso daí. Cara, se esse é o teu caso, é o seguinte. A primeira coisa que você precisa é entender o que você quer da sua vida. Eu gosto de falar assim, você precisa de um plano de vida. O que você quer pela tua vida? Se você acha que a tua vida é do jeito que está, está bom. Você conseguiu tudo o que você queria. Você nem imaginou o que conseguiria tanto. Tua vida está tranquila. Você gosta de tocar, quer aproveitar a vida? Cara, faz isso. Aproveita a vida. Agora, eu gosto de dizer que ou a tua empresa está crescendo ou ela está morrendo. E quando você não está extraindo o máximo de resultado da tua empresa, existe uma chance grande de sua empresa ficar para trás em pouco tempo. É assim, se você não tem nada para fazer, eu vou falar o que você precisa fazer. Fazer a sua empresa crescer. Como? Ou você vai expandir abrindo, eu não sei o que a tua empresa faz, tá? Abrindo em outros lugares, conquistando novos mercados, diversificando nos produtos que você vende. E aí você vai focar para crescer a tua empresa. Se você pensar em crescer a tua empresa, provavelmente uma das coisas que você vai precisar é levantar dinheiro, né? Porque crescimento suga a caixa. Se você quiser crescer muito, vai faltar dinheiro. Primeiro, é você ter um trabalho de levantar dinheiro para a sua operação. Como assim levantar dinheiro? Sim, ou tomando crédito, ou trazendo investidor para o seu negócio, ou negociando com fornecedores com condições melhores, enfim, dá muito trabalho. Mas o que eu faria se fosse você, tá? Eu focaria no crescimento da empresa e só faria atividades que vão levar a sua empresa para onde você quer. Inclusive, foi isso que eu fiz aqui no EAG. Olha, eu já tinha duas empresas, eu não trabalhava em nenhuma das duas empresas, tá? E eu não tinha o que fazer, né? Passeava de barco, fazia minhas viagens, curtia a minha vida, mas aí a vida ficou um saco. Porque não tem graça, a vida fica sem sentido. O trabalho, o trabalho é o que dá sentido à vida. No final do dia é isso, tá? É através do trabalho que a gente conquista as coisas que a gente quer, para poder dar o conforto para a nossa família, para poder aproveitar a vida, e para poder entender, né, o que a gente faz com os nossos talentos no trabalho. Inclusive, a gente fez um podcast, é o podcast número 100, Garu? A gente tem um podcast número 100 que a gente fala o que é o trabalho, né? Então, se você está sem nada para fazer, cara, você não está exercitando os seus talentos. E assim, ó, tem a parábola dos talentos na Bíblia que fala, cara, o Senhor te deu os seus talentos e o teu, resumindo o que fala na parábola dos talentos, ou seja, a minha interpretação sobre a parábola, cara, se você não multiplicar os seus talentos, vai ser um problema. Então, se você não está fazendo nada, pensa o seguinte, vamos multiplicar seus talentos? E aí você vai pensar, como eu faço para essa empresa crescer? E o teu foco é fazer essa empresa crescer. Inclusive, olha o que eu fiz no EAG. O Rogério, que é meu sócio em outras empresas que eu tenho, ele virou o CEO do EAG. Sabe qual é o meu trabalho? Agora, a gente quer crescer, quer expandir a empresa, enfim, a gente está com um plano ambicioso, talvez fazer um IPO no futuro. O meu trabalho é conversar com o investidor, é fazer parcerias, fazer alianças estratégicas, porque eu sei que eu vou precisar disso, né, para fazer a minha empresa crescer. Então, qual que é o foco? Qual é a única coisa que se você fizer e ao fazer, todo o resto se torna desnecessário? Ou seja, você vai delegar tudo o que você precisa delegar, vai focar numa única coisa que se você fizer, todo o resto se torna desnecessário e a tua empresa vai crescer. Então, é isso, tá? Mas, enfim, qual que é o teu plano de vida? Você quer crescer? Você quer atingir patamares cada mês mais elevados? Ou do jeito que está, está bom para você? Tá? Porque se você não souber o que você quer para a sua vida, aí vai ser difícil. Então, primeira coisa, defina o que você quer para a sua vida. Uma vez que você sabe o que você quer para a sua vida, defina o que você quer para o seu negócio. E eu vou falar, se você estiver alinhado com criar algo espetacular, algo que seja maior do que você mesmo, na sua vida, na sua definição de vida, pode ter certeza que a sua empresa vai se tornar algo maior do que você. Porque você vai colocar todo o teu amor, todo o teu talento, toda a tua dedicação para construir algo grandioso e sua empresa vai se tornar maior do que você. Então, tá aí. Fica uma boa dica, tá? Um pouco de filosofia a essa hora, mas no final do dia, a gente precisa refletir e ter um pouco de filosofia na nossa vida pessoal e na nossa vida empresarial. Beleza? Vamos lá, terceira pergunta. Irmãos Mários. Irmãos Mários. Ah, quando era pequeno eu tinha a piadinha do Mário, mas eu não vou contar aqui não, tá? Porque, enfim, o YouTube não é lugar para isso não, né? Ó, existe alguma metodologia... O garoto está dando risada. Existe alguma metodologia para analisar quanto cada colaborador precisa render minimamente para que uma empresa não tenha prejuízo na sua contratação? Cargos de vendas e cargos ligados diretamente ao faturamento são fáceis de contabilizar, mas tenho dificuldade em analisar cargos de suporte financeiro, assistência técnica, que não geram receita diretamente, mas dão apoio para a operação. Vamos lá, ó. Primeira coisa que eu faço aqui na minha empresa, tá? Eu tenho macro processo de geração de valor da minha empresa. Talvez você esteja com um monte de ponto de interrogação agora. Macro processo de geração de valor da minha empresa? Sim, exatamente isso. Olha só. Toda empresa, toda empresa, precisa gerar algum tipo de valor para o cliente, tá? E este valor que a empresa gera para o cliente, no final do dia vai dar lucro para a empresa e vai fazer com que a empresa cresce. Para isso, você tem que ter um macro processo. Vou dar um exemplo de como eu macro o processo do EAG. Eu tenho um cliente que está no caos, tá? O que eu faço para gerar um valor para o meu cliente? Eu tiro o cara que está no caos, que está aqui triste, e transformo o cara em uma empresa sem caos, que está feliz. Então, este é o objetivo do meu negócio. Tirar uma pessoa que está no caos, pegar uma pessoa que está no caos, e tirá-la do caos e deixá-la feliz. É este o valor que eu gero para o meu cliente. Como eu faço isso? Aí eu me macro processo. Eu utilizo o marketing para educar esta pessoa. Ao educar essa pessoa, ela se interessa, levanta a mão e pede ajuda. Quando ela pede ajuda, ela sai do marketing. Então, o meu macro processo é cliente, marketing, onde tem educação. Aí, do marketing, ela vai para o comercial, o comercial vende para ela, ou ajuda ela a tomar uma boa decisão. E aí, uma vez que ela toma uma boa decisão, ela vai para a operação, onde a gente treina, onde a gente capacita, onde a gente acompanha o desenvolvimento dessa pessoa, ela acaba com o caos na empresa. Então, esse é o nosso macro processo. E aí, como apoio, eu tenho financeiro, eu tenho RH, que são processos de apoio. E tecnologia é processo de apoio. Mas onde está gerando o meu valor? Marketing, comercial e operação. O resto é apoio. Agora, o que eu entendo desse meu negócio? É que, se eu tirar um deles, eu não gero valor na minha cadeia. Bom, então, o que acontece? O que eu estou falando aqui? Tira o foco das pessoas, tá? Pensa no teu processo. Quais são os processos que precisam acontecer para gerar valor para o seu negócio? Não são as pessoas em si, são os processos que vão ajudar a gerar valor. E é lógico que tem pessoas que ocupam funções dentro desse processo, para que você gere valor para o seu cliente, beleza? E aí, uma vez que você entende isso, o que você vai fazer? Você vai criar indicadores para essas pessoas. Porque, necessariamente, muitas áreas da sua empresa, elas são despesas, né? Vai ter áreas da sua empresa que são despesas. Você não consegue medir lucro igual o vendedor, você mede o quanto ele gerou de receita, né? Mas outras áreas são, entre aspas, despesas. Mas se você tira essa despesa, a tua empresa não funciona. Então, é isso que você precisa entender. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo. Atrás desse vídeo, tem alguém gerando muito valor para você, que é a pessoa que está gravando o vídeo, que vai editar o vídeo, que, enfim, vai fazer os cortes, vai fazer com que esse vídeo receba uma roupagem muito bonita. E vai ter uma outra pessoa, ou essa pessoa, ou uma outra pessoa do time, que vai subir no YouTube, vai trabalhar a thumb, vai ficar olhando os indicadores de CTR, enfim, aí tem todos os indicadores técnicos desse negócio que é subir vídeo, tá? Que é subir vídeo. Então, o cara vai olhar a thumb, vai otimizar a thumb, vai otimizar o texto, vai fazer um trabalho de SEO para mais pessoas verem esse vídeo, esse tipo de coisa. Sem esta parte do processo, sem esta parte do processo, eu não consigo atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, é assim, ó, eu não tenho como medir necessariamente quanto em dinheiro isso me traz, mas sem isso, eu não funciono. mas eu consigo ter indicadores. Indicadores de CTR, indicadores de visualização do vídeo, eu consigo ter vários indicadores que vão mostrar se eu estou no caminho certo ou não. E isso serve para todas as áreas. Por exemplo, RH. RH não traz receita, mas aqui na empresa a gente gosta de falar assim, quanto mais importante teu sonho, mais importante teu time. RH, teoricamente, teoricamente, né, se a gente for fazer uma análise não tão inteligente assim, RH é só custo, né? Por que eu falo não tão inteligente? Porque eu acho que o RH é a coisa mais estratégica na empresa. Eu sempre falo, quanto maior é o seu sonho, mais importante o seu time, tá? Mas, teoricamente, né, você não consegue medir a receita que o RH traz, né? É lógico que você pode falar, pô, contratei aquela pessoa e quando aquela pessoa entrou, o meu faturamento triplicou, né? Mas ele é bem direto. Mas, assim, você consegue medir coisas que o RH está fazendo, né, que geram valor. Quanto tempo ele demora pra contratar uma pessoa, né? Qual que é o turnover da empresa, qual que é o tempo médio das pessoas na casa quando contrata, quantas contratações ele fez certo. Então, você, principalmente o RH hoje, que ele é muito, o que a pessoa chama, é chique o que eu vou falar, né? Eles falam assim, People Analytics. Pontos de interrogação. O que que é isso, né? Dados, né? Dados. Quantas pessoas entraram no funil pra ser contratada? Quantas pessoas avançaram de forma, fase a fase? Quantas pessoas foram aprovadas? Quantas pessoas você mandou oferta? Quantas pessoas aceitaram a oferta, né? As pessoas começaram a trabalhar, elas ficaram, não ficaram? Então, tudo isso são dados que o RH gera. Você pode medir a produtividade do teu RH através desses dados, não necessariamente da produtividade do RH. E é lógico que cada empresa vai ter um monte de situação diferente. Mas o que que eu queria que você prestasse atenção é o seguinte, dentro do teu macro processo, onde você gera valor pro seu cliente, se você tirar aquilo, tua empresa vai gerar valor? Se a resposta for não, não dá pra fazer sem isso, ela já tá gerando valor. O que você precisa fazer é desenvolver cada vez mais as capacidades, os processos, pra que essa pessoa entregue cada vez mais valor pro seu negócio, mesmo não conseguindo mensurar financeiramente o quanto ela te traz de retorno. Beleza? Bom, enfim, tá? Não existe uma metodologia escrita, pelo menos eu nunca ouvi sobre isso, tá? É você entender um pouco de processo, entender um pouco de geração de valor, mapear bem os seus processos. Inclusive, eu gravei um podcast, né? Sobre processos. Foi o podcast que eu gravei com o Thiago, da Brain SP. Vou colocar aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, não sei aonde. Vou colocar o link desse podcast. Sabe o número desse podcast aí, garoto? Podcast 120. Aliás, esse podcast, com uma semana, já tinha 8 mil visualizações, 6 mil visualizações. Quantas visualizações? Na primeira semana, 6 mil visualizações, um monte de visualização, um monte de comentário. Vai lá, assiste, entenda um pouquinho sobre o processo, tá? E depois, se você quiser ter uma pergunta respondida tua aqui, é só deixar aqui embaixo, deixar sua pergunta, que eu vou responder aqui, e eu vou ficar imaginando. que eu tô aqui tomando meu café, você tá aí tomando teu café, a gente tá trocando uma ideia muito legal junto. Beleza, comandante? Até o próximo Café Comandante. Valeu!